Dona Wanda vai sentir falta mesmo é da feijoada. Ela conta que fazer as refeições com a família no restaurante comunitário ajuda e muito no orçamento do mês. Feijoada, se você for comer em outro canto, você não vai pagar um real, você vai pagar 15, 20 reais. A economia que a gente faz é uma economia de 450 reais. É que esse restaurante comunitário que fica na QNR1, próximo ao Sol Nascente, vai fechar as portas. Agora, a decisão da administração é levar os moradores daqui para o restaurante mais próximo, que fica no centro de Ceilândia. Mas a decisão não agradou. O informativo fixado no portão deixou moradores indignados. Fica ruim para quem precisa. Porque tem coitado que não tem condição de fazer. Vem para cá, compra, leva para casa com a mesma vontade. Para tentar amenizar a situação, a Secretaria de Desenvolvimento Social colocou à disposição dos moradores da região um ônibus para levá-los ao restaurante mais próximo, que fica no centro de Ceilândia, das 10h30 da manhã até as 2h da tarde. Aí agora ficou difícil para os moradores, né? Que estão aí esperando um café da manhã, já foi retirado, e agora vão retirar o almoço. Então aí o morador vai deslocar daqui para Ceilândia, com um ônibus que talvez chegue atrasado, quando chega lá já está super lotado no centro da Ceilândia, ele não vai suportar, e os moradores daqui não queriam isso, queriam que já ficasse aqui. Nós queremos que o próprio governo reabra o restaurante, que os moradores daqui acabassem sofrendo. Pois é, a gente está acompanhando esse caso aí também. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou em nota que vai disponibilizar o ônibus para a população, até que uma nova empresa, gente, assuma a gestão da unidade. Parece que ninguém quer pegar essa unidade aí. E a gente perguntou, mas não tivemos respostas sobre em que pé estaria essa licitação. Então só para confirmar aqui com você, eu conversei com os moradores lá hoje de manhã, e o que eles me falaram? Glaucia, na sexta, que o GDF tinha prometido o ônibus, o ônibus não veio pegar ninguém, né? Não almoçamos na sexta-feira aí no restaurante comunitário, né? E nem no outro também. No sábado o ônibus foi, e hoje o ônibus também foi. Então a ideia é que o ônibus fique indo aí, nesse restaurante, buscar para levar a galera lá para o centro de Ceilândia para almoçar. Mas claro que quem mora aí pertinho não queria, né? Sair de perto de casa para ir comer lá no centro de Ceilândia, né não? Então vamos acompanhar isso aí, ver se essa licitação sai logo, e se esse restaurante seja reaberto aí o mais rápido possível, tá? E aí E aí